Boa noite, amigos do canal do GEPRA, mais um vídeo de trade, 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 trade Deixa eu ver aqui, vamos ver, vai aumentar as boetas aqui, com aquele tradezinho fácil pra gente, né, fazer nossos dinheirinho, 3 minutos aqui, 4 minutos, olha o tanto que eu vou fazer na repara, gente, é só trabalhar que vai. Tá pedindo cara nessa carta, mas você sabe que no precinho, ela subiu um pouquinho, viu, gente, ela subiu, eu vou vender lá 3,600, eu vou vender na hora, eu acho, vamos ver, gente. Já vendeu, ó, na hora, gente, na hora, 3,600, até 3,800 tá saindo, eu acho que eu tenho mais carta dessa aqui ainda, que virou, 141 mil, hoje eu fiz mais de 100 mil nessa brincadeira. Então, vou ver quem entrou aí agora, pra gente conversar com a galera. Renato, e aí, Jerbio, Renato, dedão do Jerbio, eu não coloquei a câmera também, que eu dei uma cochilada agora, tô com a cara toda inchada, já é feio, mas é a cara inchada. Leandro Germão da Silva, salve, salve. Os pratas subiram tudo, subiram, porque tem requisito, só que é o seguinte, o requisito dos pratas, gente, é pra dois dias, não é pra jogar. É pra dois dias, na quarta-feira, se não me engano, depois que vai ter esse requisito. Então, vai subir, mas não vai subir, igual sobe sempre. Alan Luiz, salve, Jerbio, Tom Juan, salve, salve, Tarcísio Santos, Felipe César, fala, 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 boa, mano, Diogo Gamer, Igor Juan, e aí, louco, Renato? Nenhum prata, a menos de 1.500. Manda um salve pra Sheila, Sheila, um abraço aí, esposa do Babetão aí, conosco, Babetão sempre aí. Vamos lá, Babetão, sumido. Tava comprando carne no supermercado hoje, não teve como falar com a gente aí. Dom Juan, conseguimos na empada por menos de 2K o Dom Juan, lá no Xbox One. Tava comprando, mas eu também, viu? Diogo Gamer, já tô acabando o meu canal. Por quê, Diogo? Cezinho Vlogs, conosco sempre aí, ó. Cezinho Vlogs, tá aí, o Marcelo Campignoli. Pegando o vídeo agora, tô começando, tô enrolando um pouquinho, o pessoal chegar pra dar a dica de hoje. Tamo junto, Diogo Gamer, Guilherme Teixeira, oi, Alexandre Santos, salve pra Portugal, Alexandre. Portugal aí, conosco sempre, 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 todo vídeo aí, Portugal. Jefferson Stolfi, boa noite, estou na área, já deixei o like, o Herbão Rei, conosco. O Ender Muniz, de boa aí, meu Ender. 20K, em 15 minutos, conosco aí. Olha lá, o Jefferson. Ah, é o Bob Esponja, lá do Pologa, é isso aí. Júlio César, Alan Luiz, salve, salve, salve. A galera tá toda em peso aqui, ó. Alexandre Silveira, Marcelo Campignoli, manda o salve pra mim. Tiangua, Tiangua, salve Tiangua. João, Giaterra, salve, salve. Alan Luiz, Herbio. Me indica um trade pro PST, me indica agora. Tá difícil, na par, jogadores conseguirem compras na par, 2 a 200. Coins vendia 3K a cara, viu? Viu, tá difícil, mas quando você pega, você fez 6 mil aí, você fez 5 e pouquinho. Vamos lá, quem que tá? Diogo Guilherme, Jackson Fernando, conosco aí. Rafael Alves, fala, Gerbão, mito dos três. Tamo contato aqui com nós, hein, no YouTube. O resto é só lorota, aqui faz ao vivo, rapaz. O Diogo Guilherme de Portugal também. Cláudio Silva, Alexandre Santos, já deixei o like. Gerbio. Bora lucrar, Jefferson. Bora lucrar, bora lucrar, bora lucrar. Todo mundo deixando o like, o Jefim, PRP, o Cláudio Silva. Minhas lives são curtas, cara. São longas, tá 35 minutos, a gente passa as técnicas aqui. João Gialeta. Não, Giareta. Salve, salve. Tiago Ruas. Tanta gente. Fazer o Snipe, fica complicado. Fica, mas o Snipe que eu vou passar agora é facílimo. É uma graninha menor, mas em quantidade você vai ganhar muito. Tô fazendo isso lá na continha que eu tô jogando no Morichita. Tá dando certo. Aqui agora eu tô na minha conta. Lembrando que tá dando pra ganhar uma grana. Alan Luiz, deixei aquele like. Vamos lá começar. Aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês aqui o que que tá dando, o que que não tá. Ó, eu paguei 200 dela. Olha aí, gente. Quanto que eu paguei? Aqui tem, ó. O Gerbão pagou 200 desses, Snipeando. Às vezes caga, né, gente? Às vezes dá uma cagada. Se eu vendesse a mil, eu tava no lucro. Mas o que que é? Eu quero um lucro melhor. Então eu vou vender 3 de 400 pra vender na hora. Vamos lá. Vende, menino. Tchau, obrigado. Deu um bugzinho aqui. Mas se eu tirar aqui, ó. Ele já vendeu. Quer ver? Quer ver? Vamos ver se ele já vendeu? Se não vendeu, vai vender na próxima rodada. Esse aqui tá 4 e 500. Não vai vender nessa. Ó, ele tá aqui pra vender já. Ó, já vendeu, ó. 3 e 400. Vende na hora, viu? 3 e 400 na hora. Olha o dinheirão do Gerbio subindo aí em cima, ó. Ó, Gerbão. 144 mil. Vamos girar dinheiro. Vamos girar dinheiro. Isso aqui, ó. É tudo o resto de DME. Esses outros aqui que não deu certo e tal. E eu vou... Eu gosto até de ver se eu subo isso aqui pro clube. Se ele tiver, ó. Viar o clube. Vamos lá. Isso aqui pro clube. Isso aqui não vende, não vende. Vou limpar minha lista aqui pra não deixar esses toy aqui. Isso aqui porque haja oportunidade, o Gerbão vai descendo pra lista. E aí fica esse negócio entulhando a lista do Gerbão. Mas a lista do Gerbão tá vazia porque o Gerbão comprou e tá esperando os consumíveis subir, né? Pra poder... Eu comprei essas cartinhas aqui pra ver se virava, mas tá muito difícil de sair, viu, gente? Eu paguei, deixa eu ver quanto. Eu paguei 800 nela, ó. Não tá saindo. Mas se eu puser ela pra vender aqui por mil... Vende. Vamos pôr pra vender só pra não ficar com isso aqui. Que eu não uso 99 pontos. Eu não uso, né? Vou enviar o clube isso aqui. Vamos pegar esse... Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu comprei do Bram aquela vez. Esse aqui vai pro clube também. Vamos começar porque eu tenho que liberar espaço porque... Desculpa, gente. Alérgico demais eu sou. Você tem que deixar aqui, mas é caro que você vai vender mesmo. Nossa, gente. Então tá aqui, ó. O Gerbão vendeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso que eu deixei pra vender aqui, né? Tem mais duas aqui, vai dar mais sete mil mais ou menos. E a gente já vai pra... Cento e cinquenta mil. Não dá pra mexer, dá uma melhoradinha no time lá. O que que é a técnica de hoje, gente? Vamos passar a técnica. Ó. O Icaro Lins tá falando assim. Esse três dá pra fazer com vinte e oito. O cara dá pra fazer com cinco. Ó, deixei um salve. Tá uma galera aqui, gente. João Gia Terra, Alan Luiz, Cláudio Silva, Tarcílio Santos, 360 também, viu, Tarcílio? Esse aqui vai para 360. Talvez alguma alteraçãozinha de preço, que eu não olhei em 360 hoje. Diego Flor... Florambel, Gerbio, estou no web app. Estou na minha casa. Difícil de dar, pá. Esse aqui dá pra fazer lança também. Esse que eu vou passar de hoje, vai dar. Luiz Ribeiro, novato no rumo, nesse ramo de trade. Luiz Ribeiro, você vai ganhar muito dinheiro. Clica no sininho, se inscreve no canal, que aqui a gente ganha e faz o inscrito ganhar. Diego, já falei, o Luiz Ribeiro. Boa noite, Herbio. Boa noite, Luiz Ribeiro. De boa. Hoje vai ter uma boa aqui pra gente. Cadê o Pedroso? Pra comprar agora, sem chance. Tá muito caro. Calma, gente. Calma que eu tenho a dica hoje. Babetão, eu tinha um amigo doente igual a você. Nem te falo o que aconteceu. Morreu, né, Babeto? Vagabundo. Cláudio Silva, kkkk. Bruno Vieira, salve, estou ficando rico. Graças a você, Wagner Souza. Muito obrigado, Wagner. Eu fico muito agradecido aí de você estar ganhando grana aí. Bruno Vieira, Tarcídio Santos, qual é o time e a liga? Tá com pressa, né? Estamos com 63 pessoas assistindo. Agora, Alexandre Santos, Alain Martins. O pessoal tá precisando ganhar dinheiro agora. Vamos fazer time, né, gente? Vamos ganhar dinheiro. Ó, o que que vamos fazer? Gente, eu tô falando de uma dica que dá pra todo mundo fazer. É geral. É geral hoje. Hoje é geral. Vamos lá. Vou colocar só isso aqui, ó. Olha o tanque simples essa aqui, ó. Vou colocar o casalgueiro. Zagueiro. Zagueiro. Vai colocar ouro. Ouro. Vai colocar 400 aqui, gente. 450 pra colocar. 450. E aqui, ó. E zarpa. Vou achar muito, ó. Comprei, né? 450, tá vendo? 78 zagueiro. 78 zagueiro. Atribuir agora. 450. Ele é de uma liga ruim. Não, liga Santander. Ó. Você vem aqui, ó. Agora, depende de você agora. Se você quer ter paciência ou não. Você não quer? Você vender 850, 400 coins. Você tira aí 50 coins, 350. Você vai fazer isso com 100 jogadores. 35, 40 mil por hora. Eu vou pôr aqui 800 aqui pra vender rápido. Isso aqui não chega no final da lista, gente. Não chega. Vou até olhar aqui. Ó, tem mais, ó. Ó, já expirou, né? Vamos fazer aqui. Tentem pegar de 78, 77 até 76, viu? Tem galera pra esnipando agora, mas tem pra todo mundo. É qualquer liga, ó. Ó, peguei um 75, gente. Mas também vende. Também vende. O pessoal faz. Isso aí, o que significa, gente? Por que isso aqui? Porque o pessoal tá fazendo essas cartinhas rosas. Pra essas cartinhas rosas, o que serve são essas cartas. Como zagueiro, todo time pede. Então, é eles que estão a aula da vez. O time que eu tô vendendo, vou mostrar pra você. Quem não pegou a dica passada, vou passar aqui pra vocês. É esse time aqui, ó. São dois times, mas eu tô pegando mais um, porque o outro tá mais complicadinho de pegar. É aqui, ó. O Aiká. Se você pegar no Aiká aqui, qualquer jogador, qualquer um preço que tá, ó. 5, 4, 4 e tanto, 4 e peito, 5, 10, 7, 500. Tá tudo isso aqui, ó. Tá toda essa barragem de preço, ó. 4,500 foi o mais barato que eu achei até agora, em 10 minutos que eu tô girando aqui, ó. Mais barato, 4,500. Por isso, ele tá mais difícil de snipar. Quer snipar dele, snipa. 4,400 eu achei. Foi o mais barato. Agora você vem aqui, ó. E por lá que eu tenho um outro time também. Que é esse time aqui, ó. Que é o... O... Norkping. IFK Norkping também tá nessa base de preço. Tá mais fácil de achar, mas não tá barato também, não. Olha lá. 4,400, 4,400. Tô vendendo barato minhas cartas. Tô vendendo na hora. Mas você consegue snipar isso aqui, gente? 200, 400, 1000. Mas põe até 2000. Olha lá, mais barato, ó. 4,400, 4,200. Eu não achei nenhuma por 3 aqui. As por 3 que tem aí é só as minhas. 3,800. Tá vendo? Até agora eu não achei nenhuma por 3 e pouco, ó. Nenhuma. Então, esses são os clubes. Então, galera. Zagueiro, ouro. Até 450. Compra, vende 800, 900. 750. É lucro. É lucro, gente. Eu tô fazendo junto com vocês aqui. Vamos ver se você vendeu aquela carta. Talvez até já vendeu. Que você sabe que um jeito aqui é... O negócio aqui vende rápido. Eu acho que eu já vendi ela. Não tá aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Tá aqui ele aqui, ó. Acabei de comprar ele, gente. Acabei de comprar por 450. Olha ele vendido aí, ó. Tá aí. Quer um lucro melhor que esse, gente? Quer um lucro melhor que... FIFA Gamer. Não grava na sua conta. Porque sua conta é Xbox 360. Esse aqui eu transmito direto do Play 4. O Xbox 360 não tem como transmitir. Senão eu gravava. Olha o Pologa, meu amigo. Gente, vai lá no canal do Pologa. Tem dicas loucas demais. Pologa tem muita dica massa. Pologa é parceirão meu aí. Chega lá no canal do Pologa. Fala ao Gerbão. Mandou eu aqui pra mim conseguir ganhar dinheiro. O Pologa vai ter que dar um jeito de fazer você ganhar dinheiro lá. Galando isso. Gerbão, manda um link pra adicionar no grupo do WhatsApp. Eu não tô com um link. Tem que ter um Anilton aqui pra fazer minha... Pra poder fazer... Me ajudar aqui. Nem o Twitter tem como lançar. O Anilton tá pra igreja agora. E eu tinha que gravar esse vídeo hoje. Amanhã o Gerbão tá de plantão, viu, gente? Amanhã é plantão do Gerbão. Amanhã não tem jeito não. Amanhã fica sem vídeo. Vou gravar um de manhã aí. Pra soltar aí. Pra ver. Mas olha a dica, gente. Essa dica aí. Dá pra me ganhar de novo aqui pra vocês verem na frente de vocês, ó. FIFA Gamer. Mas tinha um trato aí que você tinha que arrumar um negócio de escrito lá. Eu fiz pra você lá aquela grana toda. Eu posso continuar fazendo os trades aí na sua conta. Mas eu tô muito apertado pra fazer trades na sua conta. Porque eu já tô com muita coisa fazendo aqui. Tô vendendo a minha conta. Fim de era aí. Tô vendendo a minha conta aí. Gerbão, tô vendendo a conta com 8.7kk. Com os principais jogadores. Aqui tô vendendo a minha conta. Pus o leilão. Tá lá no mercado. Livre a minha conta pra vender. Por que o gerbão vai vender? Porque eu tenho que sortear jogo pros inscritos. Eu não consegui patrocínio. Infelizmente tá difícil o patrocínio. Então, gente. O gerbão teve que tomar essa atitude. Mas eu vou continuar fazendo trade aqui. Cês sabem que o gerbão não para com os trades. Então aqui. A minha conta tem só isso aqui de jogador, ó. Quase não tem. Quase não tem. Depois no Exidon. Especiais. Aí cê pega o Jean-Ronaldo. Denmar Bay. Boateng. E por aí vai a conta. O Pogba, a Laba. Aí isso aqui é a conta do gerbão. Que o gerbão tá vendendo aqui. 8kk. Buscar especial, né? Isso aqui é a conta. São só os especiais que tem. Fora os ouro, né? O gerbão só tem isso aqui de carta especial. Só isso. Não dá pra fazer quase nada, né, gente? Não dá pra montar time, não. Tá? E as cartas do gerbão, ó. Ó o menino Soares. Tá aqui. O menino Son. Tá aqui. O segundo de Calerron. Tá tudo aqui. O gerbão não desfaz de nada. Tá tudo aqui. Ó os meninos. Lallana. Colima. Aspiriqueta. Costa. Bruma. Martins. Marcano. Teles. Felipe. Sem medo. Fernandes. Vertogen. Queita. Tá tudo aqui. Fora que tem um mar de jogadores aqui. Anilto saiu com o Faalves. Pode ver que estão sumidos. Luiz Ribeiro. Já sou inscrito. Faz tempo, hein, GB? Lô, Luiz Ribeiro. Muito obrigado aí pela atenção. E vamos ganhar dinheiro com a gente. Alpologa. Alpologa. Caramba. Só jogadores bons, monstros, quanto. Cara, é mil contos, cara. Se eu for vender no Mercado Livre, dá mil e oitocentos reais. Eu fiz as contas aqui. Se for vender as moedas que eu tenho, eu vou entregar ela com quinhentos mil, viu? Com quinhentos carros. Vou entregar ela com quinhentos carros. Aí você vem aqui, ó. Por que que eu falo pra vocês o que faz? Porque isso aqui, ó. Você vem aqui. Lucro de transferência dos amigos, né? Eu comecei em março, hein, gente? Eu não comecei em qual os carros que começou. A minha conta tem aqui oito milhões e oitocentos e trinta e dois. Eu vou pra nove milhões. Antes de entregar essa conta, eu entregar ela com nove milhões. Oito kk. Mas tem conta que tem mais que eu. Mas foi fundada em dezembro. Dois mil e quinze, janeiro, dois mil e dezessete. Junho, é... Aí você quer do tio Chico, ó. O tio Chico tem um esqueminha lá. Depois eu... Não vale... Dois mil e dezesseis. Groteirão. Começou desde o começo. Eu comecei já em março, dois mil e dezessete. Só fiz isso aí, ó. De março até agora. Não deu pra fazer mais. Vocês me desculpem, gente. É, pô, logo. Só as cões minhas aqui. Se eu só for vender a cada um kk, vender a duzentos reais, que é o preço que eles estão praticando aí, é... Vai dar oito vezes doida mil e seiscentos reais. Só pra vender o dinheiro. Fora os jogadores que não tem como... É... Aqueles jogadores que tem... Que você faz o SBC que não tem como vender. Fora eles, eu tenho mil e seiscentos reais em dinheiro aqui. Então eu tô fazendo isso pra poder ajudar a galera do canal. Que eu vou sortear games aqui, mas eu não vou tirar do meu bolso, né? Aí a melhor opção que eu vi foi essa. É... Eu tenho outra conta que eu tô levantando também. Tá ficando muito linda também. Já é bom, faz time rapidão, né? Dá pra fazer, né, Paul Logan? Olha lá. O Michael Mota tá ganhando dinheiro, rapaz. Michael Mota, um abraço. Dedão do Jerby. João Oliveira. Vamos fazer o tradezinho de agora rapidinho, né? Esse tradezinho que tá dando um lucrinho massa. É... Tá dando dinheiro, gente. Dando dinheiro pode ser... Qualquer coisa, hein. Dando dinheiro... Negócio é dar dinheiro. Zagueiro, ouro... Pra quem chegou agora, hein. Paga até 450. E você vai jogar aqui e só fazer isso aqui, ó. Daí, pá. Agora, porque a galera tá fazendo, né... Mas o pessoal tá enchendo as listas, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui não deu, ó. Esse aqui dá pra fazer, ó. Aquele cara lá dá pra fazer 900 nele. Rapidamente. Se alguém duvida ainda... Eu tô com a conta do Morishita lá, que eu comprei mais de 100. Então agora eu vou fazer grana nela. Agora é hora de eu fazer grana naquela conta do Morishita. Ó. Toda hora tem, gente. Toda hora tem. Eu tô aqui ao vivo aqui. Que eu fico lendo aqui e não tenho como usar pra mais rápido. Mas tá isso aí, ó. Ó. Por 400, ó. Essa cartinha aqui valia 950. E... Francêsinho. PL Games. É igual o PL Games. Muita gente pega o FIFA 18 de cara. Muita gente fica no 17. Pessoal... O Brasil tá numa crise danada. O pessoal ainda vai jogar o 17 um tempo ainda. Muita gente. Eu vou ficar jogando ambos os vídeos... Antes das plataformas que eu tenho que dar suporte pra quem tá no 17 até... Alguns meses aí. Pra gente, pro pessoal passar pro 18. E vou tá no 18 também. Fazendo treino nas duas plataformas. PL Games. O Wendel Muniz. Tô lucrando com os zagueiros. Já é bom. Tá? Isso aqui é lucro garantido. Isso aqui é lucro garantido. Cara, dá pra você dar também. Dá pra você comprar no lance também, viu? Dá pra comprar e sai muito do lance. Vamos fazer lance aqui. Vamos fazer lance. Pro pessoal ver que dá pra comprar também. O pessoal gosta de... De dar lance. Põe aqui no mesmo filtro, ó. Você vem aqui. E sai. Só que você tem que colocar um filtro menor. Pra você dar até 450. Aí você vem aqui. Dando 450 nos caras. Derretendo. Derrete. Derrete aqui. De 50 que você fizer, você vai pegar uma porrada. E aí? É pôr pra vender naquele preço. É vender. Tem cara de 80, ó. Dá 450, né, gerbão. Ó, deram 500. Toma. E assim vai, gente. E assim vai. É dinheiro. O pessoal tá snipando também. Então, assim. Tá fácil. Tá fácil de ganhar dinheiro. Não ganha dinheiro quem não quer. Estamos com 68 pessoas nesse momento. Queria bater recorde. Depois eu nem soltei. Ó, o sertanejão aí conosco, ó. Dedão do Jerby. Ayrton Fernandes. Já fiz com 17 jogadores. E vendeu na hora, viu? É fácil. É fácil. É fácil, é fácil, é fácil. Sempre acho as cartinhas que você dá dica. Mas nunca consigo pegar. Pega primeiro, pôr muito ligeiro. Sou muito lerdo. Então, mas com essa dica aqui, ô Rodrigo, tá muito fácil de pegar. Pega mais tarde um pouquinho. A polonga tá falando pra mim, pra mim, pra mim desfazer das coins e vender os coins separados. Eu queria vender o conjunto, pô. Porque o cara fica com a contona do canal do Gerbão aí. E o cara já tem o time tudo comprado. Porque se dá uma dó de desfazer daqueles times que eu fiz lá, cara, eu tenho dó. Então, já pega pra um cara jogar já, pra derreter. Fernando. Jackson Fernando. Pessoas online. E você acha que se tem ido duro até quando? Rodrigo, é o seguinte. Toda semana tem esse negócio aí de fazer a votação. Enquanto tiver a votação, esse treino tá dando lucro. Eles estão querendo despachar as cartas ouro comum. Então, já tá despachando. Vamos despachar pra eles. Rafael Oliveira tá vendo esses zagueiros. Tá vendendo por quanto? Você pode vender de 700 a 950. Começa com 950. E vai baixando. Já deram lança em cima das minhas cartas tudo aqui já. Mas deixa, não tem nada não. As minhas cartas não é pá. Deixa eu ver aqui o que eu tô vendendo aqui. Deixa eu ver, acho que eu tenho mais uma carta pra vender aqui ainda, hein. Olha aqui, essa aqui, ó. Vamos fazer uma graninha agora na hora, gente. Olha, paguei caro. Paguei 2 mil nesse cara. Eu tenho que vender ele por 3,900. Tchau, obrigado. E tem uma pra vender ainda. 3,900. Essas duas aqui. Vai vender. Até o final vende. Vendi várias nesse valor. Vendi até mais caro, gente. Olha ali. Isso aqui são por 4.600. Olha aqui. Isso aqui é lucro, gente. Isso aqui é lucro. Quem quer continuar snapando aqui, continue snapando aqui. Que vai ganhar muita grana. Dizendo investido em que? Pro votação do Alexandre? Alexandre? Eu investo em todos. Pra não perder. Até porque são cartinhas legaizinhas, bonitinhas, pra deixar no clube. Fica muito barato de fazer. Se vocês, não é pá, igual eu tô fazendo aqui também, você monta o time brincando. Então, na hora que solta, cara. Se você tiver com esses jogadores aí, eles chegam a 1.200, faz assim, no momento. Agora tá saindo por 950, 8100. Mas, Alan Luiz, Gerbão, como fazer um trade? Tem como fazer um trade na minha conta? Plataforma PS3. Sei que você é Sony PS4, mas você arruma um jeito... Pois é, cara. Eu tenho 360, eu não tenho Play 3, cara. Aqui. Até tinha um Play 3, mas eu mandei pro conselho e tava uma cara lá. Eu não busquei esse Play 3, não. Tem que ver o que virou aquele negócio. Mas, não tem como. Eu pegar mais, gente. Por agora, não. Eu tô patrocinando o canal do Japa. O Morishita. Então, eu tô tendo que fazer pra aí. Tem o Caicão, tem eu aqui. Tô fazendo uma pro 360 também. Eu tenho minha conta que eu venho do... Vou falar, né. Que eu venho do lá no... No Xbox One. Então, eu tenho que fazer, levantar uma grana lá também. Eu não aconselho você pagar 500, não. Que diminui muito o lucro. Depois, você vai vender um por 700. Se eu dou lucro pra ser pequeno. Quer pagar 500? Paga. Mas, vamos atropelar, não. Vamos comprar por 450. Jefferson Stolfi. O zagueiro... O que que o zagueiro tá vendendo, Gerbão? Qualquer zagueiro tá vendendo, Jefferson. Qualquer zagueiro. Qualquer. Tá vendendo. Tá muito bom esse mercado. Rodrigo Carniato. Esse zagueiro por 900 também vende na hora? Ou demora um pouco? Demora um pouquinho. Mas, lá no final vai vender. Mas, por 800 é na hora. 850, quase na hora. 900, vende também. Então, gente. Vamos encerrar o vídeo. Já dei a dica de trade de hoje. Essa é a dica fácil. Que dá muita grana. Eu peço a vocês que tentem aí. Dê um like no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhem suas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Twitter. A gente tá lá em todas as plataformas aí. Todas as redes sociais. O Germão tá começando aí. Eu acho o seguinte. Tá uma moral pros caras que jogam bem lá. O pessoal muito gosta muito de ficar vendo o vendo ali e tudo. Mas, ninguém dá nada pra vocês. Aqui o canal do Germão dá dinheiro pra vocês. Com as récas de trade. Se você admira o cara que joga, eu também admiro o cara que joga bem. Mas, por que que ele joga bem? É ter um time monstro. Aqui, a gente tá proporcionando a vocês ter aquele time monstro que vocês querem. Então, clica no sininho. Pra na hora que sair o vídeo, você pegar na hora. Que você já pega desde o começo. E consegue comprar baratinho e vender caro. E ganhar dinheiro pra fazer aquele time daquele cara que você vê jogar muito bem. Que joga bem. Então, fiquem com Deus. Ó, Shark. Olha o Shark. Chegou atrasado, Shark. Bom, Shark. Eu vou passar de novo aqui. Pra encerrar esse vídeo, hein. Vamos lá. Tá aqui já o filtro. Não, mudei. Mudei. 450. Tá aqui o filtro, ó. Só a sniper aqui. Zagueiro, ouro. Sniperadinho, ó. Ó. Não consegui levar isso aqui. Também não foi. Mas tem muito, gente. Tem muito. Eu ao vivo não dou conta de sniper. Eu fico conversando com vocês. A cabeça parece que fica meio... Olha o tanto que tem, gente. Olha o tanto que tem. Sniperou aqui por 450. Uma cartinha 75, você vai vender ela por 750. Uma cartinha 78, você vai vender por 900. Você tem que levar por isso. Certinho? Shark. Rodrigo Carniatti é bom. Mito. Valeu por ajudar a gente. Tô ajudando aí. Vocês me ajudam aqui no canal e eu ajudo vocês nas técnicas de trade. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, ó. Com mais dicas de trade, ó. Aqui no mercado de transferência tem poucas pessoas. Apenas 700 mil. No seu tem 2 milhões. É porque, geralmente, Xbox tem menos gente. Fique com Deus. Qualquer liga, Shark. Qualquer liga. Não tem definida. Cura 850 compensa? Compensa, mas você vai vender ela no máximo a 1100. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, eu saí. Tchau, obrigado.